Olá, gatíssimas, tudo bem com vocês? Então tá bom. Meninas, demorei, mas eu voltei. Gente, ultimamente pra gravar tá meio difícil. Eu vou falar bem sério pra vocês. Tá uma coisa assim, tremenda. Eu não tô conseguindo ter aquele pique, aquela coisa assim, pra gravar. Depois que eu descobri que eu estou grávida, parece que o ânimo, não tem o ânimo, sabe? Mas eu falei, eu preciso ter ânimo pra gravar, gente, porque é uma coisa que eu gosto. Então, vamos gravar. Então, se você chegou aqui nesse canal, se inscreva no canal, já dá um like nesse vídeo pra divulgação. E hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho dos meus sintomas, do que eu estou sentindo nesta gravidez. Como vocês já sabem, eu já sou mãe de um menininho chamado Cássio e ele tem 5 anos de idade, tá? E agora estou grávida, mas ainda não sei o que que é. Ainda não fizemos o ultrassom, tá? Mas eu acho que o mês que vem já dá pra saber o que que é e aí eu vim falar pra vocês, tá? Algumas podem falar assim, ai, que besteira! Segunda gravidez, não tem mais graça. Gente, quando é de Deus, quando é uma coisa que é gerada dentro do ventre da gente, não importa que é a primeira, não importa se é a segunda, não importa que é a terceira. É uma coisa divina ser mãe. Então, parece que eu estou sendo mãe pela primeira vez, porque é uma coisa maravilhosa, tá? Depois de 5 anos, começar a sentir essa emoção dentro de mim é muito bom. E o que eu vim falar pra vocês é um pouquinho dos sintomas que eu estou sentindo, que na primeira gravidez eu não sentia. Bom, nessa gravidez, eu estou sentindo muita fadiga, eu estou sentindo muita falta de ar, eu enjoei do arroz, do feijão, enjoei do café, o que mais? Enjoei da comida quente, prefiro comida gelada. É uma coisa esquisita, mas é a verdade. E eu enjoei de muitas coisas. Eu sinto vontade só de ficar deitada, eu sinto vontade só de dormir. Na primeira gravidez, eu não senti nada. Na primeira gravidez, parecia que eu não estava grata. Parecia que eu não senti nada. Mas nessa gravidez que eu estou, estou sentindo tudo e um pouco mais. Eu fico enjoada, gente. Eu tipo assim, eu como uma comida agora, quando daqui a pouco eu já estou sentindo aquele enjoo daquela comida que eu comi. É uma coisa de louco. Então, eu estou sentindo muitas coisas que eu não sentia na primeira e nessa está sendo complicado. E às vezes eu não tenho ânimo nem para limpar a casa, não tenho ânimo para fazer minha própria comida. Então, né? É muito diferente. Como vocês podem ver, Estou ficando bochechuda. Olha para isso, gente! E de manhã, eu comia muita fruta. Conseguia comer bastante fruta. Só que agora eu já enjoei da fruta. Agora eu passei para o pão. E eu estou comendo pão demais. E eu sei, meu Deus do céu, como para onde que eu vou? Virar uma bola, né? E o que é que eu estou fazendo? Tem dia que eu levanto, aí eu vou lá para a cozinha, já tomo meu café, já começo a fazer o almoço, porque senão vai me dando aquela preguiça, vai me dando aquele mal-estar, vai me dando aquela vontade de ficar deitada. E aqui em São Paulo está muito frio. E nesse frio eu estou ficando com muita gripe, estou ficando muito gripada. E muita dor de cabeça, né? Gente, eu só tenho vontade de ficar deitada, vontade de dormir. Esses são os meus sintomas. Sintomas sem explicação, né? Agora eu vou falar de outra coisa para vocês. Vou falar para vocês como que, como que eu fiz, fiz não, peraí. Como que eu, vamos lá, ai meu Deus, que doireira. Algumas pessoas falam, Leila, depois dos 30 anos é difícil engravidar? Sim, gente, é muito difícil engravidar e a gente fica, eu acho que o que atrapalha mais é você ter a ansiedade. Eu acho que nesse momento, se você quer engravidar, a ansiedade atrapalha tudo. Porque, óbvio, vocês têm uma ideia, eu quis desde janeiro e vim engravidar agora. Então, não tenha ansiedade, quer engravidar? Tira da cabeça. Não fica com aquela coisa, ah, eu quero engravidar, eu quero engravidar. Se você ficar com isso, a ansiedade atrapalha tudo, mexe com tudo lá dentro. A partir do momento que eu falei assim, eu vou esquecer. Eu vou esquecer e vou ajudar também o meu corpo a ficar com, quer, é, como é que fala? Porque tem assim, o dia da ovulação, da mulher, né? Então, o que que eu fiz pra mim ficar ovulando, né? É indutor de ovulação, como diz, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou deixar na descrição do vídeo, descrição do vídeo, essa ginecologista, acho que ela é ginecologista, pelo que eu li dela, né? Que eu prestei bastante atenção nos vídeos dela. Da ginecologista, ela falando muito do chá do inhame, que é indutor de ovulação. Eu tomei esse chá de inhame, só que assim, ó, explica direitinho como você toma. Mas eu tomei tudo errado, mas o negócio parece que funcionou. E também não tive relação no dia da ovulação, tá? E tinha relação não todos os dias, um dia sim, um dia não, tá? Então, pra vocês que querem engravidar, tira a ansiedade, façam direitinho. Tome o chá que vai ajudar, me ajudou. E primeiro, de tudo isso que eu vou falar pra vocês, vocês têm que confiar no Altíssimo Deus, tá? Confiar nele. Você pode fazer tudo, mas se você não confiar, não entregar pra ele aquilo que você quer, não vem. Então, façam tudo direitinho, vai no seu ginecologista, explica que você quer engravidar e que você quer um indutor de ovulação, tem o chá de inhame que eu tomei, que me ajudou. E também dei, eu tomei muito chá de inhame e também suco de inhame também, e também dei pro meu esposo suco de inhame também. Então, tudo ali foi, né? Foi tudo gerando para o bem, né? Então, eu acho que é isso, né? Então, acho que eu vim falar pra vocês do chá de inhame, dos sintomas que eu tô tomando, e vou deixar na descrição desse vídeo a ginecologista que fala muito sobre esse chá. Se você é tentante, está tentando engravidar novamente, ou está tentando engravidar pela primeira vez, vou deixar o canal dela aqui embaixo, na descrição desse vídeo, que ela fala tudo, tudo o que você precisa saber sobre a gravidez, sobre os contraceptivos, os modos que você pode, pra você engravidar, e o chá de inhame, que ela fala muito sobre o chá de inhame também, tá bom? Então, meninas, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, como pra vocês verem, eu já estou ficando meia gordinha, toda cheia de... de bochecha. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, e eu não sei se eu vou fazer diário de gravidez, eu não sei, eu sei que eu vim contar um pouquinho da minha gravidez aqui pra vocês, falar como que tá indo, e depois eu vim falar com outro vídeo pra vocês, o que que eu tô fazendo na minha pele, já passei com uma dermatologista, e ela já passou alguns produtinhos que eu posso estar usando, como vocês podem ver, eu fui pra um lugar muito quente, minha pele, ela manchou toda, tá? Estraçalhou. Tive que passar no demato, e ela me passou um produtinho aí pra usar durante a gravidez também, e que durante a gravidez o nosso rosto, ele fica meio sensível, e se a gente não tomar cuidado, acaba manchando, tá bom? Como vocês podem ver, eu fico ofegante, se falo muito, 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 a minha... né? Fica muito ofegante, e eu tô desse jeito. Então, é isso. Beijo, gatíssimas. Se inscreve no canal, e dá um joinha, e... Tchau!